METRÓPOLI ENTREVISTA METRÓPOLI ENTREVISTA METRÓPOLI ENTREVISTA METRÓPOLI ENTREVISTA MUTAÇÕES, SENDO 32 DELAS NA SPIKE, NA PROTEÍNA SPIKE, QUE É O ALVO PRINCIPAL DE TODAS AS VACINAS ATÉ AGORA. POR OUTRO LADO, A GENTE NÃO SABE AINDA A VIRULÊNCIA, QUE É A CAPACIDADE DE CAUSAR DOENÇA, SE É MAIOR O NÃO, E SE É MAIS TRANSMISSÍVEL OU NÃO. PARECE QUE É MAIS TRANSMISSÍVEL. MAS, ASSIM, SÃO MUITAS QUESTÕES AINDA QUE A GENTE VAI TER QUE RESPONDER. AGORA, É MUITO BOM A GENTE VOLTAR ESSAS MEDIDAS NÃO FARMACOLÓGICAS NO MUNDO TODO, NOVAMENTE, USAR MÁSCARA, POR EXEMPLO. Doutora Celcia, a gente viu, por exemplo, no Jogo do Bahia, no último final de semana, durante semana, né, 35 mil pessoas, pouco uso de máscara, e eu tenho acompanhado, eu não sei, o aumento do internação, 35%, se não me engano, também li em algum lugar que a gente estava tendo mais casos durante dois ou três dias seguidos. Você tem acompanhado isso, esses indicadores aqui do nosso estado? Claro, a gente tem mais de 3 mil casos ativos, né, e há algum tempo, acho que desde agosto, que a gente não tinha esse número expressivo, assim, de casos ativos. Entretanto, a gente ainda não refletiu isso nas internações, inclusive hoje está circulando aí uma coisa que chegou ao meu WhatsApp de diversas fontes, dizendo que a gente está com as UTIs pediátricas lotadas, com muito Covid, não é verdade. Nós somos a referência principal para a pediatria em Covid do estado da Bahia, e nós não temos hoje nenhuma criança com confirmação de Covid internada. Elas chegam por quadro respiratório, por suspeita, mas não estão confirmadas. Então, assim, a gente ainda não está tendo um reflexo nos internamentos, e isso é, talvez seja uma notícia boa, porque a gente está com a população, com o percentual de vacinação grande, muito diferente da África do Sul, que é onde essa variante está causando um maior estrago até o momento. Olá, doutora Ceci, ainda sobre isso que Chico falou, a gente estava debatendo agora há pouco sobre essa reivindicação que alguns artistas, algumas autoridades têm feito de uma diferença, né, entre a liberação de eventos na Bahia, que está para 3 mil pessoas atualmente, foi prorrogado dessa forma, e o estádio, que tem ali 35 mil pessoas. E esse questionamento, por que não liberar eventos em locais parecidos, como a própria Arena Fontenova, a Concha Acústica, que Chico já perguntou aqui em outro momento, há uma diferença no comportamento da população, do público, nesses eventos? Há alguma explicação científica para um ser liberado e o outro não, do seu ponto de vista? Não, na verdade, eu não participei dessas discussões que levaram a essas portarias do governo do Estado, mas o que a gente sabe é que, assim, em área aberta, o risco é menor, mas a gente tem que manter, principalmente agora, porque essa cepa, a África do Sul, né, fez uma coisa muito interessante, que foi descobrir essa nova variante, né, mas a gente, onde ela foi descoberta, não quer dizer que tenha sido lá que essa variante nasceu, ela pode estar em outros lugares. Então, agora, volta a preocupação e na nota da Organização Mundial de Saúde, ela coloca hoje claramente, a gente tem que evitar lugares com muita aglomeração, lotados, principalmente fora do ar livre, manter o distanciamento de um metro, usar máscara e higienizar as mãos. Então, essas coisas voltam a ficar na ordem do dia. Então, eu espero que essas cenas que a gente viu aí, dos estádios, elas não voltem a acontecer, porque a gente está realmente com essa variante de preocupação, que foi chamada pela Organização Mundial de Saúde assim. Isso que a senhora citou é importante do, de ter sido descoberto lá, mas não necessariamente ter nascido lá, porque a própria África do Sul se posicionou, a autoridade de saúde, falando que estão sendo punidos com esse, com o aeroportos para, tanto de lá para cá, ou o contrário. Mas, por outro lado, também é uma decisão que já tem sido recomendada, inclusive, pela Anvisa. Como é que a senhora enxerga isso? Quais os posicionamentos que a gente tem que ter agora, tanto individual, quanto as autoridades? Não, eu acho, o que a África se coloca, e que eu acho que eles têm razão, é que assim, porque foi descoberto lá, você fecha para a África e não fecha para os outros países que também já tem a variante circulando, né? Eu acho que essa questão da desigualdade é isso que eles sentem muito em tudo, né? E que a gente deve falar também, né? E principalmente o que a gente tem falado aqui, que é a desigualdade na distribuição de vacinas. Então, não adianta, a pandemia é mundial, se a gente tratar da pandemia só nos países ricos, nos países que tem mais condição de adquirir vacina, a gente não vai resolver o problema e vai ficar tomando esses sustos, é, quase que mensalmente, sei lá, de vez em quando, toma um susto de uma variante dessa. E os países que estão com a vigilância epidemiológica melhor, elas vão detectar mais essas variantes, e não quer dizer que surgiu ali. É isso também que é importante, a gente não pode ficar com preconceito, como a gente teve com a história do vírus chinês, que a gente não sabe mesmo se surgiu lá ou não, e se essas variantes surgiram nesses lugares que foram descobertos. Avanço de vacinação, doutora Seussi, agora já não estão nem considerando um esquema vacinal completo, como a gente dizia antes, só com as duas doses, né? Porque já a dose de reforço, a terceira dose já foi, inclusive, colocada na própria bula da Pfizer, por exemplo. A que nível estamos seguros em relação às variantes que a gente já conhece, claro, né? Ainda sem considerar a Ômicron. A que nível a gente está seguro com essas, com as duas doses apenas, que é o que já tem, né? A maioria da população já está disponível, não está disponível para todos ainda a terceira dose. O que é que a gente sabe disso? Que a proteção da vacina, ela é muito boa, mas ela começa a cair a partir do sexto mês, né? Então, e cai primeiro nas pessoas mais vulneráveis, nos idosos, nos que têm comorbidade. Então, assim, a gente vai tomar todo mundo a terceira dose, isso é mais uma desigualdade também, porque muitos não tomaram nem, muitos lá na máfrica mesmo, não tomaram nem o esquema primário ainda. Mas é importante tomar, a gente tem condições, tem que fazer, para a gente garantir segurança de aglomerações. É a vacina, é a única saída, não existe outra, né? Além de você, claro, mais uma vez, usar máscara, distanciamento social, evitar aglomeração, evitar locais fechados, cheios, isso tudo a gente tem que fazer. Mas a coisa principal é a vacina, e é isso que a gente tem que garantir para todo mundo. E com o avanço da vacinação no público jovem e com essa queda na imunização, como a senhora falou, volta a ser, então, o grupo de terceira idade, o grupo de risco e que tem maior número de infectados, como é que estão as características dos infectados atualmente aqui? Olha, a idade, claramente com a vacina, caiu muito, né? A gente está com até com pouco caso para a gente ter essa estatística de como é que está, né? Eu estou com duas pessoas, duas pessoas positivas no Cotumaia. Então, a gente não dá nem para a gente fazer essa avaliação, mas a saída é vacinar todo mundo. É claro que os jovens, essa imunidade vai demorar mais de cair com a vacina do que nos idosos. Doutora Selci Nunes, agora vou mudar um pouquinho de assunto. A senhora se filiou ao PT da Bahia recentemente, muito feliz nas fotos, essa filiação que não foi só da senhora também, né? De um grupo de autoridades. Gostaria que a senhora falasse agora sobre esse novo passo dentro da política baiana. Quais são os seus planos para isso? Olha, eu sempre fui muito, sempre fui política na área médica, na área sindical, na área do conselho e nunca me filiei a partido nenhum. Resolvi me filiar, a gente está passando por um momento muito difícil, eu acho que o SUS precisa ser defendido e é isso que eu estou me propondo a fazer, me filiando a um partido, né? A defesa do SUS, que é o que eu pautei toda a minha vida fazendo. Maravilha, doutora Selci. Olha, tem uma pergunta aqui de ouvinte, Marlon Melo, que ele fala, boa tarde, pergunta doutora, já que a imunidade cai após seis meses, por que está havendo antecipação com menos desse tempo? Não seria gasto de vacina, já que as pessoas estariam com boa imunidade? De fato, né, doutora Selci, tem acontecido essa antecipação e, por outro lado, tem um número de faltosos muito grande ainda, da segunda dose. Como é que a senhora vê isso? É um problema, como o Marlon Melo citou? Isso não é matemático, a média é começar a cair com seis meses. Tem pessoas que caem com cinco, tem pessoas que caem com um ano, né? Então você tem que usar uma média, e quanto mais você aumentar essa imunidade rapidamente, é melhor. Então eu não tenho nada contra colocar com cinco meses. E a questão crucial, as pessoas precisam se vacinar. A gente tem que chamar os parentes, os vizinhos, todo mundo, para completar o esquema e tomar terceira dose. Isso é fundamental para a gente controlar essa epidemia. Obrigado, doutora Selci. Vamos rezar aí para essa Omicron dos infernos, que ela seja leve, que não cause tanto estrago. Obrigado. Beijo para vocês, obrigado aí pela oportunidade. Obrigado.